Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Boa madrugada. Eu estou com medo. Algo está acontecendo. Eu estou sendo ameaçado. Como eu disse para vocês, eu estou sendo ameaçado. Eu estou com medo. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês avisem, Dr. Conner. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oi. Eu sou o Malino. Estou de volta. Ah, 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 ah. Eu sequestrei esse cachorro. Ele é muito bobão. Ele não vai mais falar aqui no canal. Enquanto vocês não pagarem a recompensa do resgate. E eu tenho sérias reclamações a fazer. É. Vocês não estão me obedecendo. Primeiro, eu quero mandar um recado para você que está aí e sempre comenta nos vídeos do Gory. Ha, 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 ha. Eu quero mandar recados para você, Under-10. Isso mesmo. Você está comentando muito sobre o Gory e não está falando de mim. Junto e misturado. Você é muito bonita. Mas não fala de mim. Também, Alfa Leninha. Está comentando. E não está falando de mim. Explodindo a vaca. Eu poderia perdoá-los por ser um canal ótimo e grande. Mas não falam de mim. E se não falarem de mim, terão o mesmo fim do cachorro. Ha, 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 ha. Regina Nascimento. Cuidado comigo. Carla Francine. Carla Francine. Pula. Leandro Ferreira Bonecos. Você se acha o bonzão. Você se acha o do mal. Mas você não me conhece. Ha, 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 ha. Tiogo Pantera Negra. Gostei do Pantera Negra. Mas, cuidado. Ah, filha Tex. Pula. Ha, 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 ha. Casa Portuguesa. Eu gosto de vocês. Mas, muito cuidado comigo. Ha, ha. Garabé. Não escreva a palavra aí nos comentários, moleque. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Verlani Menezes. Linda, maravilhosa. Mas, cuidado, querida. Lulu na cozinha. Eu não sou afeito a isso, mas... Cuidado comigo. Ha, ha. Sibeli Bela. Cuidado. Também, Kelly Lopes. Dessa, eu tenho medo. É melhor não ficar mexendo com ela. Ela é doida. Veja o mundo. Obrigado pela presença, mas... Cuidado para não ver o mundo... De um outro ângulo. Ha, 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 ha. Tina Poeta. Eu gosto de você. Mas, se não falar de mim... Terei que dar o meu jeitinho. Hum, hum, hum. Linho Produções. Ele gosta de reflexões. Vai refletir muito se não tomar cuidado. Ha, 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 ha. E por fim... Nati Barreto. Bonita Legal Mas, cuidado Se não Vou mostrar o que vai acontecer com vocês Bem Não, cale a boca Eu mando aqui agora E se eles não comentarem sobre mim Você Já era Vai, vamos, vai, vambora Vejam bem o que vão escrever Fui Deixem like, comentários E se inscrevam no canal Eu voltarei Ha 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 Tchau